O que é o canal PontoJus? O canal PontoJus é um canal da multiprogramação da TV Justiça, criado em 2010. É um subcanal do canal principal. Ele hoje está em São Paulo, em Brasília e também no satélite. O que é exibido no canal? O canal PontoJus exibe basicamente programas do acervo da TV Justiça, que dizem respeito à linha educacional, à linha de cursos, de palestras que o mundo do direito proporcionou ao longo desses nove anos de existência da TV Justiça. E o público-alvo qual é? Esse canal atende hoje, a gente tem respostas dos telespectadores na linha de pessoas que cursam os cursos de direito, que se preparam para concursos públicos, alguns especialistas também que acabam se aprimorando com algumas teses, algumas palestras de algum apresentador, de algum professor, de um determinado programa que colocamos no ar. Basicamente é isso, estudantes e profissionais especializados. O que é um sistema de multiprogramação? Multiprogramação é uma ferramenta da TV digital brasileira. No caso da TV Justiça, que foi pioneira explorando essa tecnologia em 2010, aqui pelo canal de Brasília, ela é composta de canais em tecnologia de alta definição que vem associada ao canal principal. Como é organizada a programação do canal? Ela é feita basicamente pelo nosso acervo de imagens da TV Justiça, devidamente estudada a partir de critérios da área jurídica, ou seja, elaboramos uma grade a partir de estudos básicos de áreas do direito até estudos mais avançados. Através de uma consultoria jurídica, nós montamos uma grade que cresce degrau a degrau, que seria a exploração do aprendizado do direito. Não é para substituir uma faculdade, um curso enriquecido, mas ela, de degrau em degrau, você explora todas as áreas do direito, dos seus princípios básicos aos mais avançados. Como sintonizar o canal Ponto Justiça? Ponto Justiça você pode recebê-lo pela TV digital, através do canal 64 em São Paulo e em Brasília, através do canal 52. Quando você sintonizar no seu receptor, você vai ver o 52, que é o canal principal em Brasília, e o 52.2, que é o canal Ponto Justiça, que é o subcanal da TV Justiça. Em São Paulo, a mesma coisa. 64, o canal principal, e o 64.2, o canal Ponto Justiça.